DJ João da Enestam, quando cê toca, zé Ou perereca cria vida própria, zé Ô zé, não tem como nós, mulher fica doida Daqui é naipe mesmo, zé Cruz, credo É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Que esvagar de louca E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Querendo me dar Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas Meu nome é valente Que o apelido é quero dar Ai que vontade louca Ai que vontade louca Ai que vontade louca É difícil de controlar Tô, 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 tô doidinha pra te dar Tá, 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 tá Que depois tu sempre volta O João Catucata Xota O TG Catucata Xota Mas eles não se preocupa Que depois tu sempre volta O João Catucata Xota O TG Catucata Xota Mas eles não se preocupa Que depois tu sempre volta E traz amiga gostosa Pra senta aqui na piroca E eles não se preocupa Que depois tu sempre volta Quero te dar Vai Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Quando o PH chega nós no Youtube, fudeu